Olá galera do canal, grande abraço, tudo de bom, Júnior Chimenez com você, tá caindo chuva viu aqui no estado do Ceará, por isso você tá ouvindo aí o barulho, hoje 27 de fevereiro de 2021, dia 26 pela manhã o presidente Bolsonaro já por volta de 10 horas, meio dia ele fez um discurso, um palanque na cidade de Tianguá e uma visita que ele fez bastante, criticada por adversários políticos, claro né, adversário político não vai elogiar, conseguiu atrair multidões, muito embora ele tenha feito apenas o anúncio de que iria participar da assinatura da ordem de serviço e as pessoas queriam vê-lo, queriam estar por perto, mas tem um vídeo, alguns vídeos que foram feitos pela própria, pelos internautas, pelas próprias pessoas que me chamaram a atenção, um deles eu vou trazer pra vocês, infelizmente mostra uma realidade aqui do estado do Ceará, é só o retrato do estado do Ceará o presidente ficou meio desconcertado com a proposta, sorriu porque na verdade ele quis demonstrar simpatia, ou talvez ele não ouviu, acho que ele fingiu que não ouviu mas uma senhora, no momento em que ele estava no meio da multidão em Tianguá, uma senhora, uma senhora, se aproximou do mesmo não para elogiá-lo, não para agradecê-lo, mas para fazer uma proposta semelhante ao que é tradição tradição, aqui no estado do Ceará a cada eleição, e é assim que acontece ela quis fazer uma troca, ela quis fazer aquele joguinho do Tomalabacá que tradicionalmente acontece aqui no estado do Ceará a cada eleição, isso acontece com tudo, no caso aí ela pediu que ele ampliasse o auxílio emergencial alguma coisa de um auxílio do governo federal, mas aqui no Ceará é 100 contos, 50 contos a visita de casa em casa na maioria dos casos, na grande maioria, é assim que acontece, e quem se candidata só com proposta não vai para lugar nenhum, depois ficam cobrando dos políticos resultado ficam cobrando melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, coisa que a gente não tem aqui no estado do Ceará é tudo balela, tudo conversa, fica impossível de um político trabalhar ofertando melhor serviço público tá, se ele comprou o mandato, se ele negociou, barganhou o mandato mas é exatamente isso que acontece, vamos ver o vídeo aí, você vai tirar suas conclusões, solta aí é aumentar o auxílio Bolsonaro, viu, pra nós liberar o auxílio que nós merece se você aumentar o auxílio, o voto é seu se você aumentar o auxílio, o voto é seu ei, aumenta o auxílio Bolsonaro, tá, que nós merece a gente entende o sofrimento do povo, a gente sabe das dificuldades do povo mas é por causa desse tipo de auxílio, é por causa desse tipo de barganha é por causa desse tipo de troca a cada eleição que nós infelizmente convivemos com a política de péssimos resultados na vida do cidadão comum, na vida do povo tá, onde infelizmente prevalece a velha política dos anos 70, dos anos 80, de meados dos anos 80 e tudo enfim, não mudou muita coisa não e aí a gente fica se sentindo assim de uma certa forma envergonhado, né com a proposta dessa, isso é que se pode dizer proposta indecente, tá mas o sofrimento do nosso povo acontece por causa desse costume tradicional de negociar o voto em troca de algo pessoal, tá um grande abraço, se inscreva no canal e participe com a gente dê like se você gostou se você não gostou, dê like enfim, um grande abraço Júlio Chimenez, você e a verdade tchau, tchau